Música Usando das suas atribuições, o presidente do nosso tribunal, Nilson Castelo Branco, dia muito, falava que eu seria a ouvidora da mulher. Inclusive já tínhamos um local e já funcionava de fato. E isso, como ele bem falou, praticamente desde que entrei aqui. Há 12 anos, sou desembargadora, há 12 anos luto pela igualdade de oportunidades. Eu nunca falei, nem nunca coloquei dúvida a capacidade, tanto dos desembargadores como das desembargadoras. Mas começo a me preocupar essa diferenciação. Começávamos antes, não é, desembargadores, sobre o número de desembargadores e desembargadoras e a diferença está crescendo. Antes era apenas um a mais, até pouco tempo eram três. E agora, com as novas nomeações, e aqui já colocando, porque já foi nomeado o doutor Adonias, né? Que vem enriquecer o nosso tribunal. E vamos ter seis desembargadores a mais. Então, começa a me preocupar, porque inclusive temos uma resolução, a 255 do CNJ, que apregoa esse incentivo à participação feminina nos tribunais. Por isso, digo sempre, não só para as advogadas que nos procuram, como as juízas, que têm que se inscrever, têm que continuar a lutar. Mesmo para essas que não lograram entrar na lista tríplice. E aqui, senhor presidente, caros colegas, vamos ver que mecanismos trazer. Talvez, como a OAB, né? Colocar, até porque estaríamos respeitando essa resolução 255, mecanismo para trazer as mulheres para a lista. Não estou aqui questionando absolutamente nada. Aliás, com muito prazer, vi, li os nomes da lista, todos aptos a assumir como desembargador. Apenas nesse mundo em que a violência contra a mulher, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, começa a ser visível, já que a violência sempre existiu. Eu sempre costumo dizer que a violência apenas está mais visível. Tem uma nájila e outras mil nájilas que colocam a sua cara e a sua voz para mostrar que elas têm a quem apelar. Elas têm que procurar. Ainda ontem, a TV Record pedia uma entrevista e eu dizia, eu falei, desembargadora, e a medida protetiva? Funciona ou não funciona? Imagine se nós não tivéssemos a medida protetiva. Porque 92% dos casos, isso em São Paulo, aqui já foi feita também uma pesquisa, em 90% dos casos de feminicídio, a mulher não tinha a medida protetiva. Então, precisamos aperfeiçoar com tudo na vida, trazer mais torneleiras eletrônicas, mais equipe da Ronda Maria da Penha, mais fiscalização, mais atuação dos juízes com perspectiva de gênero, com lente de gênero. E disso, a ouvidoria vai atuar muito. Porque eu já fazia isso antes, imagine agora com esse aval maravilhoso do nosso presidente, nesse direito que lhe atribuí, nessa atribuição, me nomeou já de direito. Porque as notícias já chegavam. E eu fazia o quê? Conversava com o colega, mas agora vou conversar, senhor presidente, com muito mais dignidade, o que ouvidora da mulher do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E conversar para ver se houve um equívoco, que as notícias às vezes aparecem na mídia e não são exatamente aquelas, ou se tem um equívoco jurisdicional, um equívoco em que não se viu o processo, não se acolheu a mulher, não se atendeu àquele caso que envolve uma mulher em situação de violência doméstica com lentes de gênero, como os tratados internacionais determinam, a lei Maria da Penha, nem vou falar nas evoluções do CNJ. É que temos que esquecer, nesses casos, do velho código de processo penal. E proteger, e proteger, e proteger. Porque as nossas mulheres estão morrendo. Então, eu aceitei, porque já ocupo também a Comissão de Incentivo à Participação Feminina, por isso que eu falei, porque já ouvi, isso é o que eu faço direto, ouvi muito, inclusive a tristeza das advogadas, né? E eu coloco aqui somente esse recado. Gostaria de dizer que temos que ter cuidado, não vou falar aqui, todo aquele pensamento que começa assim, primeiro, invadiram nosso jardim e roubaram as nossas flores. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo. Aquela menina que foi morta pelo uso irregular, ela nem estava sendo velha, pelo uso irregular, e foi morta, né? Por uma polícia da castidade, da religiosidade, etc. no Irã. A gente não pode ficar calado. Não podemos nenhum de nós, nenhum de nós. Então, vamos sim cuidar cada vez mais de ouvir, mais que ouvir, de escutar. E vai além, porque aqui temos muitos escritores, né? Vai muito além do que ouvir. Escutar. Escutar, mulher. Escutar com aquela vontade de resolver o problema. Então, eu vou encerrar para não me alongar demais, dizendo apenas o seguinte, podem contar comigo. Inclusive, os novos ouvidores, a quem eu parabenizo, excelentes colegas, e sempre que Deus proteja as nossas mulheres. Muito obrigada. 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 Obrigada.